3, 2, 1 O que é o line? Tem a dama Tem um cara em cima Tem um cara em cima O cara não sabe qual o do mesadinho O cara não sabe qual o do mesadinho O cara é... Cadê esse? 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 Cadê esse aonde? Saga o aviso, calma, sabe o aviso Ah tá, eu to no mesadinho só, guys Alguém tem drone? Alguém tem drone? Eu tenho, mas eu to dentro Ah, ele ta olhando a câmera sagão Tem um cara É mais um Pegaram uma vez Pegaram uma vez Pegaram Caralho 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 errou Caralho Desceu, desceu animal Desceu animal Desceu animal tudo Pega pra outra ele Tá mais caro, tá mais caro. Tem lesão, tem lesão. Boa! Amoril. Vambora. Eu quero demais hein, tropa. Boa. Peguei um PC. Peguei um toilet. Pra porta, pra porta. Porta verde. Ih, tinha um França, tinha um França. Peguei um bloco. Um rapel, rapel aí também. Que rapel? Tava no rapel do verde ali, acho que era o rapel da janela contrária, tá ligado? Janela do bombe. E um tava a França. Tava a França, rapel. É aqui, é aqui. É aqui, é aqui. É aqui no rapel lá. Desceu, tá na porta ou é a França? Desceu no rapel. Ah, tá ligado mec. Caralho. Ele não tava no rapel da França ali não, velho. Tava sim. Cuidado de fofoca, caralho. Enfazed de tonelada. Pra do superior sucesso. Calma, calma, pode subir, pode subir. Tama, peca. Matei, matei. Matei, matei, matei. Boa, boa. Cuidado o sabão, tijão. Tá bom, cuidado com a mão, cuidado com a mão, cuidado com a mão Tô lendo bomba, tô lendo bomba Tô lendo bomba Tô lendo bomba, acho que é no metal Pilar é metal ou azul, cara Malas, 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 malas Tô lendo bomba Tô lendo bomba Tô lendo bomba Olha o que ele fez aqui Ele fez aqui, atacou esse gelo do demônio Valeu, 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 matou Tô lendo bomba Tô lendo bomba Atacou Ah, me fudendo Suíte, mano Dois it, tô chegando Tô chegando Montanha Do lado da porta aqui no ping Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ele tá de mira 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 Subiu aqui na varanda Opa, tá vindo Porta live, porta live Não sei o que tá fazendo no banheiro Pegue ele no banheiro Peguei o Ele tá de mira Peguei o Eu vou pegar Ele tá de mira Peguei o Lão Acho que vai comer piano Vai Peguei um Não, não tem que ir Amazonas não, Amazonas não Nós é o Vila Nova Vila Nova futebol Nós é a raza compra Ele vai chegar na próxima temporada Botando fudendo Nesses newbies E se achar ruim, vai pegar o kamikaze que o kamikaze sabe brigar também, se achar ruim. Tá matando só pra player aqui mano, parece, parece porra, nós somos os melhores nesse jogo aqui, o cara me mete muito barra um. Nós somos os melhores sim. Capitão Goal Mentality. Capitão Goal Mentality. Vai, vai, vai morrendo. A4 eliminado. A4 eliminado. Sai o gring. Vira o gring. Tem aí banjo, tem o plant. A4 atreva. A4 atreva. A4 atreva. A4 atreva. A4 atreva. A4 atreva. Tá pegando fogo aqui. Aqui tá uma boa sim mano. Tá pegando fogo, aguenta aí. Tá banheiro. Correu pra tu. Mais ruim. Tem um na mira aqui comigo e um corretor. E um banheiro. Um banheiro e um corretor. Trepa nessa porra. Ele passou academia eu acho. Passou academia. Academia ultimo. Academia aqui ó. A4 atreva. O... Nossa. A4 atreva. A4 atreva. A4 atreva. A4 atreva. A4 atreva. A4 atreva. Os cara do teu chat é muito chato. Que porra é essa? Os cara é chato. A gente tá jogando baguio pra brincar. Nem treina. O cara é louco. Mas não tem como, gajo Tipo assim, a vantagem do time Os cara é torcedor Os cara é louco, fio Os cara quer que não Ganha da G2, fio Da Wolves Se a gente treinasse Todos esses times Ia ser amassado Isso é fato Todos, ia ser amassado Todos, todos, todos Não, também não é assim, né Ia ser assim, Luzão Ia ser assim Se nós treinassem sim Todo dia Ia ser speedrun Não tinha outro Não tinha outro jeito Ia ser todas as plays Pré-acertada Mano, ia ser só speedrun Simples É, mano A gente não dá speedrun Porque a gente não treina, tá ligado E a gente sofre Para ganhar os caras É que vocês também estão Tipo assim Eu não acho que seria tão fácil Seria speedrun Seria speedrun Eu acho Eu acho que o seguinte Não é assim também não Não é assim também não Eu acho que seria também Ó, o que seria, gajo Ó, o que seria, gajo Eu tenho certeza absoluta Eu tô sem jogar Dois dias seguidos do jogo Faz dois meses Dois meses Desde o Bayern Então, mas Às vezes você joga muito Você fica pior, viado Não, mas não existe isso Não existe isso Se tu jogar mais o jogo Tu vai ficar melhor Isso aí não existe Não existe A gente tá jogando Sem tática Sem jogar o jogo Nós só entra e jogamos Ontem o nosso treino Foi jogar Pico Park Tipo, mano Não tem como falar Que se nós treinasse Todos os dias Treinando mesmo Acordar Treinar Treino logo Treino logo Treino logo Se a gente não faz O jogo é ser 3 mil melhor Tá ligado Fora, rapaz Nós ia jogar muito melhor Pode não ter sido Não é melhor Esse é Speedrun Não, roda Esse time Todo dia Eu acho Infinitas plagas Tchau Tchau